Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos mais uma vez de volta aos estudos do nosso curso de Direito Eleitoral completo para concursos públicos. Nós estamos na aula número 10, onde estamos abordando a Resolução 21.538 de 2013. No nosso bloco de hoje, número 12, nós falaremos sobre mais uma parte da resolução tratando das hipóteses de ilícito penal. Caso não tenha ainda adquirido o nosso curso, é muito fácil. É só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Vamos lá, pessoal? Começando, o que nós temos que observar? Olha só, decidida a duplicidade ou pluralidade de inscrições eleitorais e tomadas as providências de praxe para regularização, se duas ou mais inscrições em cada grupo forem atribuídas ao mesmo eleitor, excetuados os casos de evidente falha dos serviços eleitorais, ou seja, esses casos, eles são, então, não considerados para o que nós vamos dizer agora. Esses autos, eles vão ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai ter um papel fundamental para analisar o que gerou essas inscrições, essas duas ou mais inscrições, os casos de duplicidade ou pluralidade de inscrições. Manifestando-se o Ministério Público pela existência, olha só, de indício de ilícito penal eleitoral, e eu estou falando aqui de indício, vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil, a ser apurado, o processo deverá ser remetido pelo juiz, pela autoridade judiciária competente, a Polícia Federal para instauração de inquérito policial. Então, vejam só, autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral, a indício de ilícito penal remete-se para a Polícia Federal. Vai ter questão que vai falar para vocês que deverá remeter para a Polícia Civil, seja a marca como incorreta, tá bom? Inexistindo, olha só, unidade regional do Departamento de Polícia Federal na localidade onde tiver jurisdição o juiz eleitoral, a quem couber a decisão, a remessa das peças poderá ser feita por intermédio das respectivas corregedorias regionais eleitorais. Então, perceba, há indício de ilícito penal? manda para a Polícia Federal. Se não há Departamento da Polícia Federal, isso pode ocorrer por meio, por intermédio das corregidorias regionais eleitorais. Tá certo? Concluído o apuratório, ou no caso de pedido de dilação de prazo, o inquérito policial deverá ser encaminhado pela autoridade policial que o presidir, ao juiz eleitoral, a quem couber decisão a respeito na esfera penal. Certo? Então, concluiu a fase de apuração. Esse inquérito, ele é encaminhado pela autoridade policial que presidiu aquele inquérito para o juiz eleitoral a quem couber a decisão. Arquivado o inquérito, ou julgada a ação penal, o juiz eleitoral comunicará, sendo o caso a decisão... Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!